Bem para Antunes, devolve para Costinha, atenção ao jovem jogador, grande cruzamento, pode atirar, vai arrematar Rui Fonte, atira e está feito! Marca a equipa do Passos de Ferreira, Rui Fonte, uma boa jogada à esquerda com Costinha, a mostrar leitura com Antunes a receber e depois o cruzamento para essa execução de Rui Fonte, feito o primeiro golo para a equipa do Passos. Tão simples, tão simples, processos tão simples que até parecia o golo que foi criado em slow motion. Vocês repararam bem a bola? Tudo vento. Pau, tau, tau, tau. E pronto. Eu estava aqui a olhar para esta equipa do Passos de Ferreira e tenho aquilo que é completamente a ideia do ano transato. Uma equipa extremamente pragmática, fecha sempre muito bem os espaços, sempre muito compacta a defender, raramente é exposta a situações de transição.